Eu quero ver hoje o seu trofeuzinho, que é dado a todos aqueles que ajudam nessa entidade. Ele se desloca quase todo ano para vir aqui, se apresentar, ajuda, enaltece o nome da entidade para onde que ele passa e ele bem merece esse troféu aqui. E tudo o teu, a minha vida, tudo de bom para você. Lindo! Salve, salve, graças a Deus. O Rucan também tem que nesse evento, só que quando que ainda não recebeu, está com o Padre Humar, na próxima ele vai trazer para vocês.